Música É de manhã, nada sabemos, só Deus sabe tudo o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer, daqui a um minuto, você sabe? Não, mas Deus sabe Como estamos nas mãos de Deus, não temos o que ter medo O amanhã, o nosso amanhã, isso que é o nosso futuro, daqui a um segundo, daqui a dois segundos, daqui a dois minutos, daqui a dois meses, dois segundos, não importa Estamos com Deus Olha São Paulo que não para, não adoece Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau.